Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial São José, fundada em 8 de dezembro de 1964, endereço Avenida Rui Marmosa Sem Número, bairro Bonfim, cidade Santo Amaro, presidente Maxiveu de Oliveira, regente José Cristiano dos Santos Souza, instrutor de linha de frente, José Cristiano, tem um total de 71 componentes, agradecimentos, em primeiro lugar a Deus, o nosso arquiteto do universo, pela nossa existência, a sociedade beneficente e luz protetora, nossa mantenedora pelo apoio geral, a nosso projeto musical, e aos nossos componentes e diretores, pela dedicação e empenho, desvansagem, a verde e branco de Santo Amaro, parabéns Conceição do Jacuípe, por incentivar o nosso movimento, em Zé Prefeitura Municipal, na pessoa da Senhora Prefeita, Tânia Ioxida, com vocês, a Banda Marcial São José de Santo Amaro, Bansage, em julgamento! Aplausos 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 Amém. 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 Para os aplausos do público, Panta Marcial São José de São Paulo. E parabéns a todos os componentes e diretores que fazem a Panta Marcial São José acontecer. Amém. Posso quebrar o protocolo? Ou não tem protocolo? Para mim, uma alegria muito grande. Eu que já tenho mais de 20 anos aí, apaixonado por esse movimento de bandas e fanfarras, hoje eu vi minha filha estar desfilando aí com a Panta Marcial São José. Vira a Panta Marcial São José. Amém.